Eu sou a Drica Sanches, eu sou atriz e diretora de produção aqui na companhia Fábrica de Sonhos. E hoje eu tenho um relato a fazer. Quando eu era jovem, tinha mais ou menos 21 ou 22 anos, eu gostava muito de ir a festas, de me divertir com os meus amigos, de passear, ir a bares. E houve uma ocasião em que eu e meus amigos fomos a uma festa que acontecia no Imbilce, na Unesca, aqui de São José do Rio Preto. E nessa festa estava também uma pessoa com quem eu estava me relacionando na época afetivamente. E eu estava me divertindo com os meus amigos na pista de dança, quando eu fui abruptamente retirada da pista por essa pessoa, com uma certa violência, porque ela entendeu que o meu comportamento com os meus amigos não estava sendo condizente com o que ela esperava de mim ou coisa assim. E essa pessoa me tirou não só da pista, mas também me tirou da festa com muita violência. E isso foi algo que me marcou bastante, assim, na minha memória, desde que isso aconteceu. E é algo que eu não gostaria que acontecesse com ninguém. É hora de agir. Nós, da Companhia Fábrica de Sonhos, somos pela igualdade plena de direitos e oportunidades para as mulheres. Nós, da Companhia Fábrica de Sonhos,